Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações, Flamengo fecha a contratação de Youssef Souteldo. Isso mesmo, Souteldo, novo reforço da equipe do Mengão para sequência aí do ano de 2023, tá bom, nação? Segundo aí as últimas informações, o Souteldo está deixando a equipe do Santos, a equipe da Vila Belmiro, e tem esse acordo já fechado com a equipe do Flamengo, que nos próximos dias aí já deve estar se resolvendo e podendo sim se transferir já à equipe do Flamengo, tá? O que sabemos de momento é exatamente isso, que o Flamengo fechou o acordo, fechou o negócio, fechou a contratação de Souteldo. Mais detalhes ainda não foram divulgados, mas creio que nesses próximos dias aí vão estar sendo divulgados mais detalhes. Ou até mesmo aí nas próximas horas estarão saindo mais detalhes sobre a saída de Souteldo do Santos e a chegada dele na equipe do Mengão, na equipe do Flamengo, tá bom, nação? Então, resumindo para vocês essas informações, não é a primeira vez que o Souteldo é especulado na equipe do Flamengo, já foi especulado aí, diz diversas vezes, até mesmo naquela primeira passagem dele pelo Santos, depois quando ele estava saindo do Toronto lá dos Estados Unidos, depois quando ele também estava na equipe do Tigres do México, ou seja, várias vezes já foi especulado no Flamengo e agora, finalmente, o negócio foi concretizado.